O que eu venho da salista? Fazer meu sapato branco sair do jardim Pra mim é você, todo aperto marcar E era aquele estilo do papi sorrindo Gente, você paga as forças aqui Fazer meu lugar, tá mais bonito Vira nesse cano, sentou lá na praça Olhar o resíduo, você escramassa Veio de novo a raça, tem medo Você me colava da sua família E o corpo me colava também sobre a minha Mas o que me importa é o momento agora Lembra-se dessas ações das nossas camisas Passa o coração que me ligaram a mesa Esse nosso amor vai ficar na história Você já sabe Me ama Eu te amo Você já sabe Você já sabe Me ama Eu te amo Eu te amo Sei pelina Eu te amo Eu te amo Pessoal Eu te amo Você já sabe Mas isso tudo vai ficar na história Você já sabe Mas deram Eu não encontro uma palavra só pra dizer Ah, se eu fosse você, eu vou falar pra mim Não tem uma coisa muito certa, uma palavra chica Eu não encontro uma festa, não tem que ser Uma coisa muito certa, uma palavra chica Eu não encontro uma festa, não tem que ser Eu não encontro uma festa, não tem que ser